Música 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos Eu fosse ele, parceira, você e eu Eu fosse ela, você e eu Quando não quisesse, que derramente e não me guarde pra luz A gente quer se sinalizar, pra ver Chego de perder na parte, perdona, pro ver E deixa eu te dar É você, você é, a casa do seu ser É você, você é, a casa do seu ser É você, você é, a casa do seu ser É você, é Amém. 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 Amém.